Bo papo... Terê, terê... Bo papo... Porrícia estava em casa... Pera aí pra vizinho na dobra Na porta da vizinha, uma mina Socorro! Socorro! Vou olhar! Sua mãe não está em casa? Não está não! Ele? Acumou... Eu boto, eu não boto. E o que? E o que, bebê? Eu saí. Ai, eu tô com medo. Tô com medo. Eu boto, eu não boto. Ai, eu tô com medo. Boto, eu não boto. Tô com medo. Cerveja de rico. Corona. Veris. Não, desculpa. O que é isso? Polícia. Eu não quero. Eu não quero polícia. Pelo menos. Que o senhor é perigoso. E se votar o toi. E se votar o toi. Quero comer. Libera o toi que eu te dou dez cou. Libera o toi que eu te dou dez cou. Libera o toque, eu te dou 10 pontos Libera o toque, eu te dou 10 pontos Libera o toque, eu te dou 10 pontos